Música Vários integrantes das Forças de Segurança Pública de Santa Catarina foram homenageados pela Assembleia Legislativa As moções de aplauso foram entregues em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento catarinense seguindo proposição feita pelo deputado Ismael dos Santos Entre os policiais e bombeiros militares que receberam homenagem por atos de bravura estava o cabo da reserva Carlos Alberto Martins O mergulhador salva-vidas atuou no resgate das vítimas de um naufrágio em Laguna Saímos, embarcamos a lancha e disse, pode acelerar o que der Aí na boca da barra da Laguna a gente entra sempre pela parte norte que é a parte melhor E eu optei ir pela parte pior, a parte sul por questão de tempo Aí a gente enfrentou as ondas de frente e conseguiu chegar até as pessoas Se a gente tivesse dado a volta provavelmente não teria conseguido salvar elas porque ia demorar mais O sargento da reserva, César José Querino também foi homenageado Em 2019, ele e um colega prestaram socorro emergencial para um bebê que estava engasgado A ocorrência, com manobras de reanimação, aconteceu no município de 13 de maio De repente, numa rua, a senhora começou a gritar e chamar a viatura Daí a gente parou e ela já veio com a criança nos braços A criança estava com a cor diferente, já bem escura E eu rápido já peguei ela e comecei a fazer uns procedimentos E nesse procedimento eu já pedi para eles se arrumarem para a gente ir até o hospital, ficar próximo Aí o meu sobrinho também pegou o cabo de órgãos Começou a fazer também a manobra Embarquei-me na viatura, botei ela no meu colo E na posição ali continuei fazendo a massagem nela O procedimento ali E em determinada meia viagem por aí Eu notei que ela mexeu-se, mexeu-se Aí eu deparei que o vômito estava, sujou na minha calça assim, né Tudo molhado Aí ela começou a mexer Aí eu continuei a manobra ainda e tal Ela vomitou mais E a hora que a gente chegou no hospital Com a graça de Deus, ela já estava boazinha, perfeita O deputado Ismael dos Santos Reforçou a importância das homenagens prestadas pelo parlamento São nove soldados valorosos Os que merecem o aplauso da sociedade catarinense Nós tivemos a oportunidade de apresentar essas moções no plenário Todas elas aprovadas por unanimidade E hoje, num ato modesto Eles recebem aqui o aspecto físico, não é? Traduzido nessa moção Que certamente vai, de uma forma ou de outra Brilhar na parede de suas casas, de seus gabinetes Mas mais do que isso Vai ficar gravado, com certeza, na memória e no coração deles O reconhecimento da sociedade catarinense Através dessa realizativa